Ontem aqui na Holanda, foi, tá sendo reboliço, porque imagina um homem muito famoso na televisão, mas pensa no rapaz de 22 anos, famosíssimo na televisão, e ele é tipo aquela pessoa, assim, adorada pelos outros, vamos dizer assim, imagina alguém no Brasil, quem é que é muito visto assim no Brasil, falem alguém assim, que as crianças olham, não falem nem Felipe Neto, porque aquilo ali nem exemplo é, tá, pra criança, mas, assim, que tem criança que, vamos colocar alguém de futebol, assim, que a criança olhe e diga assim, meu Deus, se eu falar algum dia com o meu ídolo, será? Pois é, então tem um rapaz que ele é assim, ele tá em todas as televisão, ele é cantor, ele é rap, ele é, como é que se diz? Apresentador, vamos dizer assim, o homem é mil e umas coisas, então todas as crianças assistem, né, eu assistia, tem um programa aqui que ele apresenta que eu assistia, que era Teen Boss, né, que eram as crianças que por um dia ou por um mês elas eram a chefe de dentro de casa. O que acontece? Ele ontem entrou na live aqui, na live, e começou a conversar com outro amigo dele online, tipo nós aqui, né, eu tô aqui, alguém entra e divide a tela, né, um em cima e outro embaixo. Eu não sabia que o Instagram divide até pra três pessoas, sei lá quantas pessoas, e aí tinham 3.500 pessoas online, então eu queria muito que as mães ouvissem isso. O que que acontece? Gente, olha, olha, eu tô, chegou minha roupia, eu vou falar, ah, porque eu tô indignada, eu tô, sabe, parece que foi comigo, parece que sou eu. O que que ele fez? A pessoa tava conversando, ele conversando com um amigo dele, e aí uma, assim, de vez em quando eu recebo o Instagram indica alguém pra entrar. Só que às vezes não é, gente, às vezes, por exemplo, vamos botar aqui a Fátima. A Fátima não me chamou pra entrar online, mas pode acontecer que o Instagram jogue ela aqui como se ela tivesse, ela quisesse participar online, e é só eu clicar aqui e ela entra na minha conversa sem ela sentar. E aconteceu isso. Então, ficou três pessoas, esses dois adultos, amigos, e entrou essa criança de 12 anos. O que que aconteceu? 3.500 pessoas online assistindo esse cara de 22 anos, com uma brincadeira idiota, idiota, disse pro menino, começou a conversar com o menino e fez a brincadeira idiota, que era pro menino mostrar o Bilal, que se ele mostrasse o Bilal dele, ali, gente, aqui, do jeito que eu tô falando, se ele mostrasse o Bilal dele, ele ia ganhar 17 mil euros. A criança, tão inocente, disse assim, ó, ele disse, eu vou colocar, ele é muito burro também, né, de fazer um negócio online. Aí a criança até disse assim, isso passou na televisão, só que fecharam a cara da criança, lógico, né? Mas mostrou ele, nossa. Aí a criança disse assim, ele disse, eu deposito agora na tua conta. Aí a criança disse, eu não tenho conta. Aí ele disse, mas se você mostrar, eu dou em espécie. Aí o cara que tava em cima, né, o cara que tava na live junto, disse, rapaz, para com isso, ele é de menor. Só que esse cara aqui, é famosíssimo, apresentador, continuou, gente, continuou. E a criança, gente, a criança, quando ela é influenciada, né, que ela, vamos dizer assim, ela é fã de alguém, ela praticamente não consegue dizer não. Então, até a gente, né, vamos dizer assim, na nossa época, se a Xuxa, né, vamos botar aqui a Xuxa, se a Xuxa dissesse assim, entra no meu carro que eu vou te levar para a minha casa. Um exemplo, tá? Entra no meu carro que eu vou te levar para a minha casa. Mano, do jeito que eu era fã da Xuxa na época, quando a gente era criança, né, você nem questionava, você entraria e iria. E hoje isso acontece. Tem crianças que são tão influenciadas que elas não, ela fica emboscada, ela não tem aquela de dizer não, por isso que eu vim alertar as mães. Eu já digo logo assim, eu até falo isso comigo. De menino de 11 anos, andar com o celular pra cima e pra baixo, você não sabe com quem ele tá falando. Esse menino tava no quarto dele, tá? Pra ele tá com o celular ali naquele horário que já era de noite, ele tava no quarto dele assistindo uma live, como vocês estão vendo a minha live agora. O cara entrou, ele estava conversando, e eu vou falar outra coisa muito importante aqui pra vocês. Ele tava assistindo a live, aí ele entrou e o menino foi. Gente, foi tão, foi tão triste. O que aconteceu? Nossa, eu vi assim, parecia que era o meu filho, assim, sabe? Me parte até o coração de ver. E aí o cara falou novamente, se você mostrar seu Bilal, eu lhe dou 17 mil euros. A criança, gente, literalmente, a criança contou até três. Primeiro ela disse assim, espera aí. Aí ele, mostra, mostra. Olha que brincadeira idiota. Mostra, mostra. Gente, a criança contou três, dois, um e mostrou. Imagina, se põe no lugar de uma criança de 11 anos, na frente de 3.500 pessoas, online, mostra um Bilalzinho, porque um famosinho disse que ela tinha que mostrar. Gente, na mesma hora, o cara disse assim, o cara disse assim, ai, era uma brincadeira. A gente não vai te dar o dinheiro e começar, sabe quando alguém ri da tua cara? Gente, foi tão constrangedor pra essa criança aqui, que ainda não descobriram quem é a criança, sabe? Talvez ela, os pais, né, por isso que eu digo assim, os pais não sabem que ela tava falando com ele online. A carreira desse cara acabou, ele foi cancelado. Literalmente, cancelaram. Pensa no, vamos dizer assim, no Neymar sendo cancelado em torno de três horinhas. Foi cancelado. Cancelado e ele tem que ir pra cadeia. Por quê? É, se tornou algo, né, que eu não posso falar o nome aqui. É, a criança literalmente mostrou. Agora eu vou entrar aqui no assunto entre nós. Gente, não pense que isso não pode acontecer com alguém ou com nossos filhos. A polícia, ele foi na hora, ele e o amigo dele foram chamados pra polícia. Eles estão dando depoimento e tudo. Mas, não pense, deixa eu te falar uma história que aconteceu com meu filho, tá? Por isso que eu tô muito mais indignada. Por isso que, é, você tem que, é, conversar com seus filhos. Por exemplo, a minha mãe, ela era muito aberta em dizer a realidade. Não tem esse negócio de cegoinha que trouxe, porque você mostra logo, mano, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Então, meus filhos, olha, eu sendo muito sincera com os meus filhos, eu já dizia assim, ó, presta atenção. Se alguém te chamar que vai te dar um bombô, corre, corre, tá? Corre. Os meus filhos, ontem eu mostrei aqui, cada um tem um celular. Pesa esse celular. Tem que pedir pra usar, e se usar, é aqui na sala, nada de levar celular pra quarto, tá falando com quem, entendeu? Mexer no computador, meu marido tá bem aqui, trabalha bem aqui, ó, bem aqui. É virar do computador pra nós, pra ver com quem tá falando. Se entrar no YouTube, qualquer coisa que mexer aqui, eu sei o que tá mexendo. A gente não, a gente não é Deus pra saber o que que a criança tá fazendo, mas, gente, presta atenção. Eu prefiro que seja dentro da minha casa, pra mim ficar de lado. Que negócio de menino tá na casa dos outros, não sabe por onde é que esse povo anda, o que que essas crianças fazem. Quer brincar? Seus amiguinhos vão brincar aqui dentro, nada de eu ficar brincando na casa dos outros, de jeito nenhum. O que que aconteceu? Apareceu um menino aqui, e o menino brincando, 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 e eu, né? Tipo, enquanto tiver debaixo dos meus olhos, a gente tá brincando. Gente, vocês tem que saber também, conversar com seus filhos em relação assim, ó. Eu digo pros meus filhos o seguinte. Vou ter que sair já já. Eu digo pros meus filhos o seguinte. Olha, se você mentir, eu vou ficar louca aqui. Mas, se você falar a verdade, por mais que o negócio não seja bom, mamãe não vai brigar, tá? Mamãe vai conversar, a gente pode ver o que que a gente pode fazer de melhor pra que isso não aconteça mais. Então, é dessa forma que eles falam, sabe? Tem vezes que eles até usam isso, como, né? Por exemplo, eles, sei lá, fizeram alguma coisa, e eles já dizem logo, mamãe prometeu que a senhora não vai brigar comigo se eu falar a verdade, né? Não. Às vezes, eles fazem com que... A vontade, mas como eu prometi, e isso cria um círculo de confiança. Você tem que confiar, tá? E você tem que dar pra que o seu filho confie em você. Isso é muito importante que confie. E aí, gente, aqui, é assim, minha vizinha aqui perto, se o meu filho, os meus filhos foram pra lá, tá aí, tá. Se a filha dela vem pra cá com o irmãozinho dela, tá aí, tá. A gente fica se monitorando todo o tempo. E olha que é duas casas só, viu? Mas, ó, de olho. Meus filhos sumiram aqui, eu vou saber com quem tá, com quem tá falando, quem é, né? Por isso que eu digo, tem que ter noção, tem que saber o que que seus filhos estão fazendo por aí. E aí, o que que aconteceu? Apareceu um menino por aqui. E aí, esse menino anda pra cá e pra lá, pra cá e pra cá. E aí, quando eu vi, esse menino tava com o celular. Eu já, ó, menino dessa idade, menino de oito anos, com o celular pra cima e pra baixo, eu, ó... O que que esse menino tá fazendo com esse celular? Mano, esse menino saiu com o celular, esse outro menino saiu com o celular. Meu filho chegou aqui louco, louco. E aí, mamãe, eu tenho que te falar, mas não vai ficar com raiva, não. Não. Pois esse menino que mora aqui atrás, vizinho... Gente, vocês não confiem em ninguém. Os meus filhos, eu alerto eles em tudo, em tudo. Pois eles estavam, todos eles brincando, em torno de umas cinco crianças brincando. A minha vizinhazinha, que tem um irmão que é um pouquinho, né, mais pra lá do que pra cá. E ela cuida do irmão dela, apesar dele ser mais velho do que ela e alto. Só que ela monitora o irmão dela. Então, tava o meu filho, esse menino que é mais pra lá do que pra cá. Ela e o meu outro filho e mais esse menino. Pois esse menino, esse menino que apareceu aqui com esse celular, eles foram brincar pra ali. E esse menino disse, abaixem as calças pra me tirar uma foto. Na hora, os meus filhos, eu alerto, já digo. O meu já foi dando lá, querendo meter porrada nesse menino. O que que eu quero falar isso com vocês? Vocês, vocês não sabem, vocês tem que saber com quem eles tão andando, o que que eles tão fazendo. Na hora, gente, na hora, o meu filho quis meter por que negócio de vir aqui mandar... E o menino que é mais pra lá do que pra cá, daqui, vizinhozinho, que é mais pra lá do que pra cá, ia fazendo, gente. Ia fazendo. Só que os meus filhos e a irmãzinha dele ficaram loucas. Que negócio é esse, que não é, vou falar pra minha mãe, vou falar pra minha mãe, o menino, ó. Aí, ó, depois de um tempo que ela veio falar aqui pra nós que esse menino que tava andando com o celular pra cima e pra baixo tinha coisa de pessoas adultas no telefone dele e ele mostrava pra todo mundo. pra todo mundo. Mano, eu... E aí, gente, às vezes a gente acha que isso só pode ser longe. Não confie. Por isso que eu digo, gente, não confie em nada. Não confie em nada. Queira saber onde seus filhos estão. Estão falando com o quê? Quem é esse moleque que apareceu aqui dentro? Não deixe telefone na mão de criança. Porque, outra coisa, hashtag... Gente, ó, muita gente que me segue aqui fala pra mim assim, Miki, mostra os teus filhos, Miki. Teus filhos são muito bonitos. Faz foto... Minha mãe, às vezes, fala isso. Faz foto dos teus filhos. Posta. Não sei o que eu... Eu não sou. Eu não gosto. Eu não quero expor os meus filhos. Eu vejo mães... Presta atenção. Presta atenção nisso. Eu vejo mães que tiram foto da criança praticamente peladinha. Só com uma florzinha cobrindo. Vocês sabiam que hashtag... Hashtag... Banho na nenê. Hora de mimir. Na praia. Você botou essa hashtag e coloca lá? Você sabia que essa hashtag... Tem hashtag que são mais de 100 milhões usadas. 100 milhões de vezes usadas. 30 milhões de vezes usadas. E essas hashtags caem na mão de pessoas que são pedófilos. Vocês não sabiam disso? Vão lá assistir o canal da... Sobrevivendo na Turquia. A mulher foi... E tem gente que faz isso, viu? Tirar... Dar o peito pra criança dela mamar. O que que aconteceu? Ela tirou uma foto, uma selfie. Ela dando o peito pra menina. Aí colocou só uma florzinha assim e postou. Dando o peito, né? Dando o peitinho. O que que aconteceu? Um cara da Turquia... Gente da Turquia... Entrou em contato com ela... E disse... Oi, eu queria ser só o seu amigo. Não sei... Olha só a conversa do cara. Eu tenho um trauma porque quando eu era criança não fui amamentado. Será que a gente poderia conversar na hora que você estivesse amamentando a sua princesa? Um mundo desse é um pedófilo. Então, é uma coisa que eu nunca faço. É postar foto dos meus filhos sem camisa ou qualquer coisa assim porque você não sabe quem que tá do outro lado de olho. Gente, se a gente for olhar, quantas pessoas, quantas crianças são raptadas, tá? Raptadas por, às vezes, até a irresponsabilidade dos pais. Meus filhos, olha, eu vou, levo pra escola, trago e quando eu não vou, vai os dois, os três juntos. Não é que a menininha daqui, eles são muito pegados. Vai os três e volta junto. É assim, a minha vizinha vai, leva, às vezes eu trago, é todo mundo em cima. E olha que aqui é um país que é bem seguro, não dá medo de andar na rua. Tá? O que que isso tem a ver? Gente, tem gente que posta toda a rotina, tudo que ela faz. Que hora o menino entra na escola, que hora a criança sai da escola, o que que a criança tá fazendo, o que que a mãe tá fazendo. E esse e aquilo, não, não pode. Não pode, esses loucos aí, vêm tudo, assistem tudo, procuram tudo. E, às vezes, pelas nossas irresponsabilidades, pode cair na mão disso. Gente, assiste o filme, 396, não, 3 mil, 3.906 dias. Eu acho que esse é o nome do filme, tá na Netflix. Da menina que o cara ficou ali, ela entrou, assiste esse filme, literalmente, gente, assiste esse filme. Ela entrou, uma menina, ela tinha 8 anos na época. Ela entrou com a mãe dela numa padaria. A menina, eu nem vou falar o filme, porque vocês têm que assistir. O cara tava bebendo um café, o cara tava bebendo um café dentro dessa padaria. Ele olhou pra menina, pronto. O imundo desse olhou pra menina. E esse filme é fatos reais, tá? Eu já assisti duas vezes esse filme. É algo terrível. É fatos reais. Mas, mana, o único dia que a mãe não foi levar a menina pra escola, você acredita que ela foi sozinha pra escola? Mana, ele já tava com o furgão preparadinho. Na hora que a menina passou, ele raptou. E você acredita que esse indivíduo do cão, ele montou um bunker debaixo da casa dele. Por exemplo, a minha casa aqui, aqui embaixo, é tudo aberto. E tem um local que a gente entra por aqui. Só que não tem nada aqui embaixo. Mas, na casa dele, ele fez. E ele forrou tudo. A menina, parece que passou oito anos. Oito anos. A família já tinha dado como ela morta. Ele passou oito... Quem tá perguntando o nome do filme, deixa eu procurar aqui. Tá na Netflix. Se não achar na Netflix... 3.996 dias, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Porque eu fiquei tão besta com esse filme, gente. Tá aqui, ó. É a Natasha. Natasha Pusky. Ó, gente. Assiste esse... Cadê onde é que vira aqui? Gente, assiste esse filme aqui, ó. 3.096 dias em cativeiro. Esse aqui tá na Netflix. Esse aqui é... Foram fatos reais, tá? Se você não achar ele na Netflix, procura no YouTube. Ó, ela... Ela era desse tamanhinho aqui, ó. Quando ela foi raptada, é que mostra na hora que ele pegou ela. Nossa, gente. Ele... Ele... Esse mundo... A menina, quando ela saiu lá de dentro... Essa menina aqui que fez o papel dela, foi uma atriz perfeita. Ela saiu só o osso. Ela aqui já adulta, ó. Mas foi algo... Ter... Terri... 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 Deixa eu virar pra cá. Então, gente. Eu digo pra vocês. A Bíblia diz que a gente tem que orar e vigiar. Constantemente. Constante. Orar e vigiar. Esse negócio de menino. Às vezes eu bato boca com ele aqui. Com meu marido aqui. Eu bato boca. Porque eu, se dependesse de mim, não tinha telefone. Não tinha, não tinha telefone. Não tinha nada disso. Tá? Não tinha nada disso. Sim, ela foi... A menina tá falando. Foi violamantada por esse mundo. E... Deve tá agora queimando lá no quinto da geleira, né? E foi muito triste, sabe? E, gente... A Bíblia diz que o mundo... Eis que o mundo já é do maligno, tá? Só Deus pra ter misericórdia de nós, dos nossos filhos. E a gente tem que vigiar. Porque... Ah, porque foi o diabo. Nem tudo é só o diabo, não, gente. A gente deixa as coisas passarem assim, ó. Na nossa frente, se a gente não prestar atenção... Misericórdia, gente. Misericórdia. Aonde que eu podia imaginar que um moleque... Que mora aqui atrás da minha casa... Vinha assim, uma brincadeira idiota dessa. E aí... A gente... A gente... Pô, os meus filhos... Assim... Bora, conta. Aí ele foi falar. Meus filhos falaram. Não. É porque... Os pais assistem coisas, tá? Os pais assistem coisas... Imundas, né? Que isso não é coisa de Deus de ficar assistindo putaria. E aí... Eu acho que esse menino viu. Deve ter visto, né? Porque eu já vi pregações, gente. Ó, agora eu vou falar a coisa, tá? Eu já vi pregações de... Não quero colocar que todos os pastores estão assim. Mas... De um pastor. Isso é um testemunho de um pastor. Que... De um filho de um pastor. Que... O pastor ia... Né? Se... E ficava assistindo. E o menino... Uma hora passou. Ele achava que os filhos estavam dormindo. Na hora que ele tava assistindo essas porcaria. E aí o menino viu uma vez. Pronto. Se viciou. E aí toda vez que o pai ia assistir. O moleque ia assistir. Porque o pai achava que os meninos estavam dormindo. E o menino se escondia pra assistir essas coisas. Tá? Pra assistir essas coisas. Então... Não vai dizer que a culpa é só... Do... A culpa é sua se trazer essas porcaria pra dentro de casa. Né? E Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. E depois o meu filho falou que... Ele tinha falado que os pais dele assistem esses negócios. Os pais dele assistem esse negócio. Gente, não confiem em todo mundo. Nós... Nossos filhos... Deus vai cobrar. Para desse negócio de... Deixar menino com telefone. Que o menino grita mais rápido. Mais alto. E menino porque quer estar ali no telefone. No computador. Falando com quem? Fazendo o que? Porque... Vai mandar esse... Ó... Esse menino tá estressado. Querendo jogar... Olha... Vai mandar capinar o terreno. Varrer o terreno. Varrer folha. Lavar parede. Já, já acaba o estresse. Que na minha época... A gente... Na minha época... A gente jogava o que? Mário. Né? O Mário. E mesmo assim... A gente tinha que fazer... As crianças de hoje... Andavam estressadas. Né? Agora tem estresse. O meu estresse... Eu tirava lavando roupa na mão. Tá? Capinando o terreno. Meu irmão a mesma coisa. Minha irmã a mesma coisa. Que a gente não tinha máquina de lavar. Tirando água do poço. Para encher as vasilhas. Hoje... As bestas... Fazem tudo... Enquanto os meninos estão de perna para cima... Jogando videogame. Deixa de ser besta, menina. Deixa de ir para lá, menina. Aí a criança cresce com mau caráter... E vai dizer assim... Aonde foi que eu errei? Ainda vai culpar Deus. Deus não tem a ver com isso, não. Deus ensina que a gente tem que... Amar os nossos filhos. A gente não tem que atrair a ira deles. Mas... Pôr cada um no seu lugar, viu? Não precisa você... Meter a taca no seu filho, não. Fale sério. Não, eu já falei demais. Vou fazer um vídeo lá para o YouTube... Falando sobre esse assunto, porque... Nossa, gente... É... É terrível, tá? E... Como eu estava falando aqui... Aqui no começo... Nós acordamos cedo... O meu marido... Eu e os meus filhos... Eles não tinham assistido o jornal... De ontem... Então a gente acordou cedo... Ligou aqui o jornal... Para que eles pudessem assistir... Que por causa da influência de uma pessoa... Agora essa criança deve estar destruída. Literalmente. Essa criança... Que esse cara famoso... Fez que ela passasse essa vergonha na terra... Imagina assim... O seu filho sendo induzido... Por uma pessoa muitíssimo famosa... A mostrar... Bilal... Imagina... Ó... Imagina como deve estar a mente dessa criança... Porque... A pessoa que ela é... Vamos dizer... Abusada, né? Ela... Ela sempre se acha culpada... É como se a culpa fosse dela... A culpa não é dela... A culpa... Talvez... Eu não quero deixar... Nesse sentido... Deixar a culpa em ninguém mais... O que esse menino estava fazendo com o celular... Dez horas da noite... Dentro do quarto dele... Assistindo o que? Sabe o que que eu... Isso aí eu gosto muito do meu marido... Sabe o que que ele faz? Menino... Eu... Já... Meu filho... No quarto... Com o celular... Eu acho que até quando tiver 18... Toda noite... Os meus filhos têm que ler um livro... Tá? Não tem esse negócio de... Seu... Livro... Livro... Tem que ler o livro... E falar o que leu... É isso... É a noite dos meus filhos... São assim... Leia o livro... E fala o que você leu... Tá? Não, gente... A gente... A gente está escravo da internet... Isso é que está acontecendo... Tanto nós como adultos... Como as crianças... Estão virando... Estão ficando escravizadas... Com esse negócio de internet... Escravizadas... Estão... Então... A Bíblia já diz... Vigiai... E orai... E orai... Constantemente... Sem cessar... Vamos orar... Eu queria mostrar um livro pra vocês... Eu tenho que mostrar um livro pra vocês... Que eu tenho toda... Eu tenho que mostrar esse livro aqui, ó... Gente... Quem puder... Todo filho... Comprar esse livro... Precisa... Eu comprei esse livro, gente... É um dos melhores livros... Pra você... Leio... Esse livro aqui... Olha que eu não gosto nem de ler, ó... Todo filho... Precisa de uma mãe que ora... Esse livro... Aqui... É um livro, ó... Todo filho... Precisa de uma mãe que ora... Leio... Esse livro não é aquele livro de... Achato, não... Esse livro... É um livro... Que... Ele vai... Te esclarecer muitas coisas... A importância... Ei, Beto... Um beijo pra ti, viu... Esse livro vai te esclarecer muitas coisas... Que você tem que fazer... É... Agora... É... Agora... Antes do seu filho crescer, tá... Agora... Muita coisa... Muito, muito, muito importante... Beto... Um beijo... Te ouviu... Macho véio... Então, gente... É muito necessário que você preste atenção... O que seu filho tá olhando... O que... Com quem ele tá andando... Com quem ele tá falando... O que ele tá fazendo na internet... Pra que isso não venha a acontecer... É... É... Chegar... Chegar a acontecer, né... Porque a gente só acha que as coisas ruins... Acontecem do outro lado da rua... Então... É isso aí, tá... Tchau pra vocês todos... Depois eu faço mais uma live... E, gente... Ó... Para com aquele negócio de treta, tá... Quem tava... Querendo que eu fizesse a treta lá com a Ivanilde... Não vai rolar, não... Eu tô recebendo um monte de coisa lá... Rola não, gente... Ó... Eu já me pronunciei lá nos stories... E eu não vou falar mais sobre aquele assunto... Tá bom? Beijo a todos... Tchau, tchau... Tchau... Tchau...